Nós estamos passando mal, não estamos conseguindo dormir, mosquito é mosquito. Até nossos filhos estão apanhando a paludismo através do mosquito, não estamos conseguindo. Toda hora é comprar de que coisa? Dragão para meter? Se não compra dragão, não consegue apanhar sono. Então nós queremos assim, governo, por favor, por favor, nos ajuda. Essa estrada aqui para arranjar, essa estrada, essa estrada que falta só um bocado daqui até lá. Sejou a iniciativa de promover uma campanha de limpeza, tendo como primeiro ponto de intervenção essa rua direita da antiga Elisau, mas também está a se identificar em outros pontos de cada distrito, a fim de evitar o número absurdo de malária e também manter o bem-estar da população. Fazer bem, faz bem, tem de perceber. Para nós isso é de louvar. Mas a nossa luta é acabar com os mosquitos aqui. Então pedimos encarçadamente aos nossos humanos, munícipes do distrito urbano do Calaúenda, que não vamos deitar lixo na rua, vamos procurar um condutor mais próximo para deixar, porque Luanda precisa de ti, Cazenga precisa de ti, Calaúenda precisa de ti. O objetivo, nós, nós que somos o munícipe do Calaúenda, precisamos limpar a nossa rua. Esse é o nosso objetivo.